Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Denise do canal DIR. Vocês desculpem a ausência do Renato, que ele anda meio atarefado, tá fazendo umas outras coisas, não tá tendo tempo de gravar, tá? E deixa eu falar pra vocês, hoje eu tô fazendo janta, né? Hoje é terça-feira à noite, tô fazendo uma janta aqui saudável, né? Vou tá preparando pra vocês aí ver uma janta completa. Vou fazer uma macarronada, né? E vou fazer uma bisteca frita, né? Que o Renato gosta. Então a gente fica... Eu que gosto de cozinhar, gosto mais ainda de fazer pra ele comer, né? E com aqueles temperinhos básicos da vida que a gente gosta, né? Mas vocês que não é inscrito ainda no nosso canal, tá assistindo pela primeira vez, vai lá no nosso canal. Gostou? Inscreve-se no nosso canal, inscreva-se lá, tá bom? Curte, compartilhe, deixa seu like, que não vai nos ajudar muito, beleza? E vocês que são inscritos, tá aqui no meu coração, que são sempre fiéis com nós aí, muito obrigada, tá? Gratidão a todos vocês. E segue a gente no nosso Instagram, lá eu não fico muito tempo, mas quando eu posso, eu tô lá, eu postando alguma coisa pra vocês lá, beleza? E bora, bora que eu também tô com fome, né? Quero beliscar aquela bisteca lá. Como eu não janto, eu vou beliscar aquela bistequinha lá, beleza? Aí, galera, vou tá colocando aqui um tempero, né? De alho, cebola e sal, pra tá fazendo essa bisteca frita. Vou colocar um pouquinho só, porque os temperos que eu coloco, eu não sei, coloca tempero, já pega na hora. Tem gente que gosta de colocar e deixar por tempos e tempos no tempero. Então, já não, eu já ponho aqui o tempero e já pega já no ato. Vou colocar um pouquinho de curry. Um pouquinho de pimenta com cominho. É muito não, porque o Renato não gosta. Um pouquinho de alecrim. Coloca esse aqui, ó. Chumichurri e vinagrete. Também é tempero baiano, né, pessoal? Um pouquinho de tempero baiano, né? Muito bom também. Ah, e vinagre. Aí, ó, vinagre. Aí, pessoal, agora nós jogamos um pouquinho de sal, né? Salzinho, assim, a gosto, porque eu não coloco muito sal, não. Porque o tempero que a minha sogra faz já tem sal, né? Então, agora eu vou dar uma mexidinha, pra vocês verem. Aí, ó. Eu tenho que passar o tempero no bicho mesmo, né? Aí, ó. Passar o tempero a gosto. Ai, que beleza. Muito bom, pessoal. E aqui. Aqui, ó. Olha, pessoal. Olha o tempero que tá isso aqui. Né? Isso aqui é muito bom demais. Uma bistequinha feita na hora, assim. Quem gosta é meu sogro. Olha aqui. A vez que ele chegar lá, eu falo, ó, menina. Que o menino chamou de menina. Ó, menina. Ó, eu trouxe essa bisteca aqui. Tempera lá e faz lá pra nós. Aí, eu couro lá pra fazer. Aí, pessoal. É isso aí. Vamos pirar e vou fazer um macarrãozinho também, tá bom? Vou fazer nesse macarrão aqui também, ó. Tá? E aí, pessoal. Vou colocar aqui o macarrão no fogo. Né? Esperar aqui. Aqui, ó. Ferver. Pra mim poder colocar os outros ingredientes. Ah, lembrando. Eu não coloco nada na água. Não coloco sal e nem óleo. Então, pessoal. Eu vim aqui pra mostrar pra vocês uma janta completa que eu vou estar fazendo. A bisteca frita, o macarronado, né? Pra poder pro Renato jantar. Porque eu já não janto. Eu não janto, né? Eu só belisco. E o Renato já janta. E hoje eu vou estar preparando também a marmita, né? A marmita de amanhã. E hoje a gente não foi trabalhar, né? Porque era pra ter vindo a carreta. Com frio. E acabou não vindo. Veio invertida. E acabou que a gente não foi trabalhar. E a gente ficava em casa hoje. Aí amanhã a gente vai. Se Deus quiser. E eu vou estar fazendo um vídeo na nossa viagem de amanhã pra vocês saberem onde a gente tá. O que a gente tá fazendo. Como sempre a gente mostrou. E vim agradecer também os comentários que eu recebi do vídeo anterior. Muito obrigada. Da Lilia, da Nisse, da Priellen, tá? Ah, falando nisso, pessoal, dá uma força pra Priellen, né? Ela tá começando agora. Ela tá vindo lá de baixo. Igual eu tô vindo de baixo. Dá uma força pra ela. Não custa nada. Os vídeos dela são bons, né? É bem interativo. Dá uma visitada lá pra vocês verem. Eu vou até deixando aqui no link da descrição o canal dela e o Instagram dela, né? Para que vocês possam conhecer eles lá, né? Ela, a esposa e os filhos. E são umas pessoas muito da hora. E dá uma força lá pra elas. Não custa nada dar uma olhadinha lá. Se gostar, inscreve lá. Ajuda ela fazendo um favor. Beleza? E também a Suzy Stefano, né? Suzy, muito obrigada pelo comentário. Minha mãe, obrigadão. Minha sogra, Minha, também. Obrigada. Continua aí, gente. Comentando. Se tá gostando, se não tá gostando. Eu quero sinceridade de vocês, pessoal. Se vocês realmente tá gostando ou não dos nossos vídeos. E eu quero que vocês deixem aí, tá bom? Deixa aí no comentário. Escreve aí no comentário se vocês estão gostando. Se vocês não estão gostando. Se precisa melhorar alguma coisa. Se precisa de alguma coisa a mais. Ah, tá faltando isso. Ah, tá faltando aquilo. Fala pra gente. Tá bom? Isso não vai nos magoar. Isso vai só acrescentar na nossa vida para que possamos vencer e subir cada vez mais. Tá bom? Pra crescer o nosso canal, né? Que é pequeno também. Né? E eu quero um pouquinho de atenção de vocês a respeito disso. Tá bom? E bora continuar a nossa receita. Tchau. E aí Amém. 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 Pessoal, isso aqui é o prato do Renato. Ele vai jantar. Isso aqui são as marmitas, né? De amanhã. Aí, ó. Tudo de bom, né pessoal? Espero que vocês gostem. Compartilhem esse vídeo. Se gostarem. Seus amigos, suas famílias. e outra e não esquece inscreva-se no nosso canal deixe seu like e é isso pessoal muito obrigada